Gotas de Música Canções gravadas e enviadas diariamente via message, via WhatsApp, pelo pianista Carioca Aroudo Goldfarb E já agradecendo muito aos amigos, parceiros, apoiadores que têm contribuído sempre com seu couvert espontâneo e carinhoso E hoje vamos escutar Ponta de Areia de Fernando Brandt e Milton Nascimento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL